Galera, olha que benção cara, olha a benção aí acontecendo novamente O riacho transpassando nosso terreno, olha que benção cara, graças a Deus Olha que novidade boa, que notícia Se quiser já dava para fazer um poço Fazia um poço e já dava para tomar banho de poço aqui Olha que benção cara, água cristalinha Lindo demais Coisa boa Aí é uma notícia boa para mostrar para o pessoal O riacho já está transpassando nosso terreno aqui, graças a Deus Pensa em uma notícia boa Um dia lindo de sol A terra molhada Hoje está uma benção Papai plantou uma rocinha aqui galera, olha Papai plantou uma rocinha aqui Ele gosta demais Esse sítio aqui é um sítio de eu nunca colocar ele à venda Por que Alan? Porque meu pai trabalha nele, meu pai gosta de plantar roça Cara, meu pai chegou para me pedir para cortar essa linda planta aqui, esse pé de tamburi Eu digo, meu pai não está nem olha Papai não está nem biruta Eu disse a ele Cortar esse pé de tamburi Aí ele ia levar uns gatos bonitos O filho não é para estar dando gato no pai não Mas se papai Se papai tivesse cortado esse pé de tamburi Eu ia dar uns gatos Aba do oi Aba do oi papai Olha rapaz O riacho era por aqui galera Ele mudou totalmente o curso O ano passado Sempre gosto de voar umas codurninhas daqui Desse local, desse escapim Gosto de voar umas codurninhas A codurninha é justamente isso que eu estou piando galera Piozão de chifra aqui Pio top de linha Esse daqui é dos nossos artesanatos principais Do melhor artesanato da região É esse pio de codurninhas Rapaz, papai cuida das coisas Deixou esse daqui no ponto, olha Até a subidinha para ir para o sítio Até a subidinha, olha Bem que ele disse mesmo Carregou umas carroçadas de terra para cá Ficou no ponto Já dá para subir carro mesmo Bem capaz de a gente apertar o sobe de carro Olha que beleza rapaz Galera, quando eu comprei aqui A gente teve a visão de fazer Fazer uma farrinha bem aqui de baixo Aí foi bom rapaz A gente estava fazendo a farrinha aqui de baixo Só que ali em cima tem o Arapuá Ele botou em nós Que aqui é a casa dele, né Do Arapuá O Arapuá botou em nós Mas foi resenha Cê tá doido, menino Aí nós saímos correndo Foi lá para a Jurema Aí nosso canto de fazer farra Ficou lá A gente fez umas 4, 5 farras ainda Por aqui Primeira farra aqui Até Francis Sanfoneiro veio, rapaz Até o nosso sanfoneiro melhor Da nossa região ele veio Cara, aqui a biodiversidade Encanta Tem muito pássaro aqui Muita ave É uma riqueza Aqui Isso é o que me encanta no sítio, cara Se fosse de eu morar no sítio Era mais por isso Interação mais ainda com a natureza É, no meio dos pássaros No meio dos animais É bom primeiro Lá na minha casa É sítio também Só que é bem pertinho Do vilareiro lá Olha lá, galera Que lindo, cara Lindo demais Aí eu dou valor Galera, olha o que meu pai ferra aqui Eu vou só aqui na frente da casa Nessa parte aqui ele arou Pra botar uma rocinha pra ele Que ele gosta demais Trabalhar em roça Deixou aqui No ponto Deixou aqui no ponto, olha Primeira de luxo Já plantou, já Agora vamos aqui pra cima Bem aqui em cima É que tá a rocinha principal Do meu pai já Já plantou roça Vou mostrar aqui pra vocês Galera, esse local aqui É das minhas plantações Plantação de atemóia Passou um verão Sobreviveram Tão bonita aqui Eu dei umas podadas nelas Na plantação de atemóia É aqui, olha Coisa linda Tá a primeira Agora papai Deu um trato aqui mesmo, olha Olha como é que tá a rocinha De meu pai Tá encarreiradinha Tá encarreiradinha Que tá Primeira de luxo A terra moiada E esse sol, galera Que faz hoje Esse sol é o que faz A lavoura crescer Esse é o que ajuda A lavoura É uma benção pra lavoura Esse sol Primeira Minha plantaçãozinha aí Como é que tá Tá show de bola Eita, logo logo Tá bom de chachar Esse feijão Logo logo Pinha sem caroço Essa daqui É a segunda carreira É de pinha sem caroço Olha que benção, cara Tá aqui Galera Sempre no meio Da nossa plantação Aqui Qualquer plantação Que você faça Tem umas peças Que se destacam Olha o tamanho Dessa planta Que ela ficou É a grossura Desse caule de planta, cara Olha a vigorosidade Que essa planta tá Meu Deus do céu Que planta linda, cara Linda Forte Essa daqui Deu testada E aprovada mesmo Olha, rapaz Bicha bruta Já tem outros aqui Que ficam menor Mas estão na luta ainda Estão sobrevivendo aqui Beleza Deixa lutar Galera Papai passou o arado aqui Passou o arado Entre as plantas, né Entre carreira Aí foi a plantaçãozinha dele Primeiro de luxo Olha que plantona linda também Perfeita Oh benção Sítiozinho aqui Tá testado E aprovado Aqui não era nada Cara Só tinha uma planta ali Um pé de agaroba Deu pra gente fazer isso E colocar a vida Você que planta a árvore Você traz vida Pro ambiente Vamos deixar elas crescer Aí é que vai ser só o ouro Show de bola, galera Olha, galera A visão desse lado aqui Rapaz Tá bonita Vai dar uma lavourinha Aprumada Papai vai apanhar Uma lavourinha aqui Oxe, rapaz Galera Eu vou dizer uma coisa Pode prestar atenção E é verdade Quem trabalha Deus ajuda Olha que rocinha bonita Rapaz Primeira de luxo Aqui pro nosso interior Zão Bruto Primeira Oxe, que anima dessa Nunca só Uma espiga Duas Três Quatro Cinco E é uma mão Cinco espigas Num corre só E é uma mão Você tá doido Carreiradinha Rapaz O feijão Semana que vem Já tá Já tá no ponto Pra ser chachado Chegar a terra nele Pra deixar ele no ponto Olha uma coisa Que eu tenho muita estimação Aqui, galera Também É isso, ó Essa planta É jacarandá Violeta Olha como é que tá Meus pés de jacarandá Olha que planta linda, cara Tá show Tá linda demais Tem esse pé de jacarandá Ali tem mais dois pés de jacarandá Ainda Que eu plantei Coisa boa Aqui tá uma beza, ó Esse sítio aqui Ninguém Nem vê Nem troca Daqui é que o papai Botar a rocinha dele E ficar desextrovertendo A mente Pra ficar Desextrovertendo, né Pronto Plantou um capizinho Aqui Deixou no ponto Galera Tô indo pra casa Galera Já Muito feliz E agradecido, cara As coisas Vem dando muito certo A gente Fica bastante feliz Com isso Papai tá dando um grau Aqui no sítio Tá ficando primeira E a rocinha dele Já tá começando A nascer as coisas Só o ouro Cobriu os milhozinhos Pros passarinhos Não arrancar Aí é que ficou primeira E vendo essa maravilha aqui Que é o riacho Aí é que é só ouro Aí é que a gente se anima Aqui é o rio Ô benção Uma quinturinha dessa Que nem tá hoje Dá pra fazer um poço Brincando E relaxar A vida Relaxar a alma Um abraço Galera Fiquem com Deus Salve blessing Bliss Tipo Tipo Verso Tipo 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 是我 S bunic Tipo Tipo Legenda Adriana Zanotto